Que estão nos assistindo. Meu nome é Eduardo Costa, sou coordenador geral da formação em transpsicomotricidade que há 20 anos vem formando psicomotricistas para a atuação na educação e na clínica. As nossas lives aqui no Instagram sempre acontecem a partir das nossas bases epistemológicas que são o pensamento complexo, a transdisciplinaridade e a arte. E hoje nós estaremos entrevistando dois profissionais de saúde mental que são também multiartistas, músicos, que compõem a banda Analice. E será um prazer trocar com eles a partir de duas das suas composições do mais recente EP que eles lançaram. Vai ser maravilhoso conversar com eles e trocar um pouco sobre o teor das composições, sobre a experiência que eles têm, já bastante longa, na saúde mental e as premissas da formação em transpsicomotricidade. Convido a todos que escrevam suas opiniões e dúvidas e curiosidades nos comentários para que a gente possa também tocar com vocês conforme a gente for abordando os temas de hoje. Bom, vamos verificar se o nosso querido Cadu, vamos receber dois dos quatro componentes do Analice. Vamos ver se o Cadu já está aqui para eu poder chamá-lo. Ainda está entrando. Bom, enquanto ele entra, eu vou ler para vocês um pouquinho do que é o Analice. Organismo, Espelho e Movimento. Analice é síntese de miscelânea musical. Formada em 2017 por Cadu, Cleanto, Cal e Paulo, a banda explora os contrapontos musicais e poéticos em alusão às nuances da vida. A tensão e o relaxamento. O cinza e a mistura infinita de cores. Cadu complementa. Cada um de nós quatro tem uma história. E é aqui, nesse projeto, que a gente fala dessas questões. Dos sofrimentos às alegrias. Das singularidades ao senso de coletividade. O pano de fundo é o nosso cotidiano. E isso fica muito claro no nosso trabalho. Vamos ver então se Cadu já está aqui conosco. Sim, já está. O Ramalho, então, para dividir a tela comigo. Olá, bem-vindo. E aí, Eduardo, como é que está? Agora é melhor. Cadu Medeiros está aqui conosco. Obrigado, satisfação. Em primeiro lugar, pelo convite. Para a gente poder... Digo a gente, porque meu irmão daqui a pouco também aparece. Digo a gente também representando a Analice. Então, poder falar um pouquinho mais do trabalho. Não só da banda, mas também do trabalho que eu desenvolvo. E que também traz um pouco desse núcleo duro do que a gente escreve. Maravilhoso, maravilhoso. Você e seu irmão são multiartistas. Antes da Analice, já tinham passado, já tinham composto outras bandas. Outras participações também com outros artistas. Me fala um pouquinho como é que foi a tua chegada. Eu sei que você começou os estudos na música aos 12 anos. Mas como é que foi, então, esse desejo de compor o Analice e também a tua chegada na saúde mental? Vamos fazendo essa dobradinha. Claro. Bem, acho que a música começa cedo mesmo. Acho que por volta dos 12 anos, como você disse. Acho que essa ideia de começar a levar a música a sério mesmo, em termos de trabalhar, de compor coisas, isso foi um pouco mais tarde. Talvez acho que com uns 18, 19 anos. Eu sempre trabalhei com o meu irmão. Inclusive, tem um amigo da gente. Já vou deixar registrado o abraço para o William, que também é da saúde mental. Pessoa com quem eu aprendi muito também, que a gente compartilhou muito. Ulisses, que também foi baterista de uma das bandas que a gente teve. O pai está músico também, está aí, massa demais. Enfim, eu acho que ao longo desses anos, Eduardo, acho que a gente foi acumulando muita coisa. Fui acumulando um repertório muito grande musical. Mas sem dúvida nenhuma, quando eu entro no CAPES, eu tinha 22 para 23 anos, eu acho que o meu caminho musical começa a mudar. Eu sempre trabalhei em vários tipos de banda, tocando um monte de coisa. Eu sempre gostei de tocar um monte de instrumento, porque eu acho que nunca me senti contemplado, sabe? Ou só tocar violão, ou só tocar guitarra. E hoje eu acho que consigo compreender um pouco mais. Porque eu entendo a música eu comecei todo. E um instrumento não me dava isso. Eu gostava de como as coisas se conversavam na música. De como é que os instrumentos dialogavam, e como é que a letra dialogava com os arranjos, e assim por diante. Comecei, obviamente, a ter um pouco dessa crítica mais tarde. Agora, o importante que eu destaco mesmo foi a minha entrada no CAPES, especialmente no que concerne a composição. Porque eu sempre falo que hoje eu me identifico politicamente com a esquerda, por exemplo, graças ao trabalho que eu desenvolvo. porque é um serviço público, né? Eu sou trabalhador do SUS. E então comecei a enxergar coisas que nunca tinha enxergado. Então me sinto muito privilegiado de ter conhecido o trabalho. Me sinto muito privilegiado, acima de tudo, de poder lidar com as pessoas que eu lido hoje. Então, só fazendo o registro, em 2004 eu entrei para o serviço de saúde mental. Não entrei como arteterapeuta, é o que eu faço hoje. Eu nem sabia da existência do CAPES, porque era um serviço novo até então. Trabalhava como auxiliar administrativo. Só que quando eu fui contratado, a gerente, quando fez a minha entrevista, disse que queria pessoas que pudessem contribuir para além do que a função que já era dada. E eu sempre toquei, sempre trabalhei com isso. E eu comecei a experimentar esse trato com os usuários e com a música. Começar a misturar essas coisas. Mesmo trabalhando como administrativo. E depois, dois anos depois, rolou a oportunidade de começar a trabalhar com o que eu faço hoje, que é usar a música como ferramenta de cuidado. Estou bem satisfeito. Sim. Mas a formulação da banda, porque você traz essa carga toda, pessoal, de experimentação na saúde mental, seu irmão também. Os outros dois componentes, não. Como é que vocês se reúnem e decidem mergulhar mesmo? Porque as letras de vocês são fantásticas, tratam sempre dessas temáticas, da interioridade, da reflexão. Agora vocês acabaram de lançar o clipe dessa música que nós vamos conversar mais adiante, Exatando Nós, lindíssima. E tanto a música seguinte que a gente vai conversar com o Paulo, TDAH, também interessantíssima. Quer dizer, vocês decidem fazer esse mergulho pessoal, quer dizer, transbordar esse mergulho pessoal pela arte. Por quê? Qual foi o start? Vocês estavam em outras bandas, cada um se envolvendo no seu trabalho. O que foi o start de ligação entre vocês? Eu acho que... Bem massa a pergunta, porque eu acho que... Eu vou tentar fazer algumas amarras. O Cauê, que é o baterista, e o Cleanto, que é o baixista, não trabalham com saúde mental. Mas, depois de muitos anos trabalhando com música, eles são as pessoas que mais agregaram me agregam, tanto musicalmente, quanto em termos de discurso, dentro de coisas que eu e meu irmão acreditam. Então, a gente foi compartilhando muitas e muitas coisas. Mesmo não fazendo parte do cotidiano de trabalho deles, eles têm uma compreensão de mundo, no que eu julgo muito, muito bonita. E o que eu acho mais interessante, é como eu falo, assim, eu me sinto privilegiado de ter podido experimentar o contato com população de rua, com população que tem transtorno mental, etc. E eles têm uma compreensão muito parecida comigo, mesmo sem ter, na prática, trabalhado com isso. Então, eu destaco ainda mais a capacidade de sensibilidade dos dois. E acho que, agora, podendo fazer a marra com o que a gente escreve, uma coisa que eu acredito muito é que a gente tem que ser sempre muito honesto com o que faz. E na música, eu acho que isso é mais forte ainda, porque o que conecta, eu acho que as dores conectam muito mais do que as alegrias. Acho que, pelo menos, na minha vivência. E acho que a gente, apesar de idades diferentes, eu tenho 38, meu irmão 34, Cleanto, eu não lembro ao certo se tem 28 ou 29, tem por aí, e o Cauê, que é um pouco mais jovem, tem 26, 25, 26 também, que eu envelheço esses meninos não. Mas a gente tem coisas, por mais que as idades sejam diferentes, a gente tem processos de vida muito parecidos. A gente tem um mergulho dentro de si muito parecido, todo mundo faz terapia, todo mundo faz análise. Então, esse discurso do que a gente entende, da forma que a gente vê o mundo, da forma que a gente se vê, que a gente tenta se reconhecer, é muito fruto disso. Fruto dos lugares onde a gente circula, as pessoas que a gente tem como convívio, e as letras acabam sendo só uma síntese do que a gente é, do que a gente acredita. e quando a gente, talvez entrando um pouquinho mais na Desatando Nós, é uma música que é para além da coisa da saúde mental, talvez no sentido da saúde mental de cada um, porque eu vou falando muito de um ser fragmentado, de um ser que é composto por muitas personalidades, que é composto por muitas coisas, porque é assim que eu acredito, acho que a gente é um composto de muitas coisas, de muitas referências, de muitas influências, e é uma música que eu devia para mim, porque eu acho que talvez ela seja a minha, apesar de, acho que ela foi meu start, a música foi composta por todos, a parte musical, mas a letra é minha, que foi o start que eu comecei a ter coragem de me expor, artisticamente, porque acho que talvez seja a coisa mais difícil você conseguir sustentar aquilo que você é, aquilo que você pensa, e mostrar para as pessoas, eu sou isso aqui, eu não sou apenas aquele cara que vocês conhecem no bar, que fica tirando sarro, porque muitas pessoas me veem desse jeito, e eu sou também isso, mas eu também sou bem, eu tenho essa profundidade muito presente na minha vida, no meu discurso, nas coisas que eu acredito, e a Desatando Nós acho que foi o meu primeiro, foi o meu start para poder falar, depois disso eu escrevi muitas coisas autobiográficas e tal, mas ela foi onde eu pude dizer um pouco da minha confusão, fui dizendo um pouco da minha dificuldade, de como eu me sinto perdido às vezes no mundo, e isso também conecta, porque as pessoas num modo geral se sentem assim, acho que cada um dentro do seu universo, mas a gente está muito perdido de uma forma geral, assim, sabe? Então, acho que uma coisa que eu acho mais, só para não me alongar mais, porque senão eu fico desenrolando, desenrolando, mas uma coisa que eu acho fundamental, e também faço um paralelo com a coisa da saúde mental, é quando a gente consegue enxergar no outro algum tipo de alento, sabe, Eduardo? Por exemplo, você também como das pessoas à frente do grupo, desde masculinidade, a gente quando escuta outros homens dizendo aquilo que a gente sente que talvez ninguém tinha dado palavra para aquilo, a gente sente muito contemplado, a gente fala não estou sozinho, e esse sentimento de não solidão, especialmente nessas questões que são muito difíceis, é fundamental. Desculpa, mas esses meus amigos são muito bestas. eu tenho os amigos muito bestas, viu, Eduardo? Olha aqui, que cabelo lindo. Eu tive o prazer de conhecer primeiro o Cleanto, exatamente pela Rede Brasil de Masculinidade, que eu também modero, foi um prazer enorme, eu percebi essa sensibilidade, essa profundidade toda, logo a seguir vocês me deram a honra de me convidar para fazer uma live, o Carl me entrevistou, também senti uma sintonia e uma reverberação muito grande, depois começamos a trabalhar nós dois juntos, porque vamos ter um lindo evento no dia 28 de novembro, estão todos convidados, é homem, que lugar é o teu? E conversando, quer dizer, vi uma série de afinidades com a nossa formação em transposicumatricidade, quer dizer, a base de trabalho de vocês é a transdisciplinaridade, quer dizer, quando a administradora te contrata e fala da possibilidade de uma atuação mais efetiva, quer dizer, é porque na transdisciplinaridade, nem todo mundo conhece, a gente se religa, religa os saberes em torno de um sujeito, no caso, uma questão e as hierarquias elas são borradas, todos como sujeitos estão ali olhando aquele sujeito e percebendo o seu sofrimento. No Desatando Nós, está lindo o clipe, vocês estão de parabéns e que bom que você transbordou essa pérola confissional que te autorizou a trazer mais dos teus conteúdos, que é isso, eu acho que quando você chega aos 22 anos num espaço como um centro de saúde mental, como um CAPS, quer dizer, é muito crescimento realmente, então, é muito sofrimento também, então, é muito importante a gente poder entender o papel que a arte pode ter, quer dizer, tanto no sentido efetivo do trabalho que vocês realizam com o paciente, quanto nesse sentido mais amplo, porque essa música está no mundo, ela faz as pessoas sentirem, faz as pessoas pensarem, e isso já é por si uma ação em saúde mental, quer dizer, a promoção dessa reflexão, a promoção dessa profundidade, quando nós estávamos num momento onde as letras, a gente já teve um momento onde a música popular brasileira era inspiradora, quer dizer, depois ela sofreu um hiato e agora vocês estão trazendo realmente, alguns outros movimentos estão trazendo uma profundidade, uma densidade, é muito interessante, além da qualidade musical, porque eu iria até colocar um pedacinho, mas não vou fazer isso porque eu vou comprometer um trabalho tão lindo que as pessoas podem acessar depois no YouTube de vocês, podem acessar depois no Spotify, porque é um trabalho primoroso, inclusive eu tinha perguntado a você se vocês tinham uma formação erudita, eu vi no currículo que vocês têm uma formação em violão erudita, porque há coisas realmente bastante trabalhadas, bastante diferentes do que a gente costuma ouvir, então foi um machado, eu realmente virei fã, é uma banda que eu quero escutar sempre, que eu estou sempre ouvindo, é pê novo de vocês, e assim, em relação à banda, quer dizer, vocês estão fazendo dois projetos, acabaram de lançar, o EP, com quatro músicas maravilhosas, duas a gente está falando hoje, e o clipe, quais são os próximos, os próximos passos da banda? Legal, pô, é só, deixa eu só dar um passo para trás, assim, que eu acho que falar a respeito da musicalidade da banda, acho bem interessante, assim, porque cada um vem de um lugar muito diferente, é claro que nós quatro, a gente tem uma espinha dorsal do rock em termos de referência, porque a gente escutou rock a vida toda, mas a gente vem trabalhando cada vez mais outras coisas, o Cleanto, como você sabe, ele é paraibano, cresceu, tem outras referências, o Cauê, apesar de ser paulista, também tem, ele é, para mim, o Cauê, ele é o cara, tipo, mais, mais fuçado do que eu conheço, ele, com a idade que ele tem, assim, o que ele conseguiu agregar de conhecimento até hoje, assim, para mim, é uma coisa absurda, né, ele é super musical, toca um monte de coisa, canta, não é que, não é que bom, assim, meu irmão, também sou suspeito de falar, também, toca desde moleque, passou por um monte de coisa, e, e eu, apesar de ter feito, né, a formação iludita de violão, assim, também sempre experimentei outras coisas, né, e hoje eu faço composição, hoje eu estudo composição, estou no terceiro ano, né, então, essas ideias de arranjo, eu acho que são, enfim, releituras e novas impressões de coisas que já foram feitas há muito, muito tempo, né, então, eu fico sempre pensando muito, e quando falo eu, acho que também, leia-se sempre eu, barra, barra banda, né, porque a gente, é bem, a gente sempre discute muito a respeito do que a gente quer musicalmente, que a gente também continua se encontrando, né, a gente continua também ainda procurando o nosso caminho, assim como a música, né, eu acho que é uma constante isso, né, e, então, a gente tem um pouco desse pensamento de poder trazer, poder trazer para as pessoas um pouco mais desse repertório que não é tão comum, que não está em todo lugar, né, então, se a gente consegue atualizar, né, as pessoas com isso, a gente fica num registro muito ruim, né, no sentido que as músicas que são feitas, eu, eu particularmente, eu tenho uma certa preguiça dessa ideia de que, assim, a gente tem, todo mundo é saudosista, eu sou saudosista, imagino que você seja, todo mundo tem essa coisa do saudosismo, né, mas esse registro de que bandas hoje, as bandas de hoje não são boas, ou as bandas melhores foram na década de 70, de 80, eu sempre tenho essa ideia de que, tipo, aquela história, o passado é um lugar seguro, aquele lá ninguém mexe, tá tudo bem, né, então, você extrai dali o que foi bom e acabou, e a gente tem muito medo, né, de olhar para o hoje, e a gente tem tentado dentro do possível fazer isso, a gente tenta reunir o que a gente entende de interessante, de sempre agregar repertório para as pessoas, né, eu tenho sempre como referência a Beatles, né, que é uma banda que eu gosto muito também, eu considero a maior banda de todos os tempos, no sentido de que muitas coisas que eles produziam naquela época, por exemplo, colocar, gravar uma coisa, gravar um trecho de música, e colocar o contrário, aquilo que parecia super inovador, na música popular, realmente, foi inovadora, a questão é que aquilo já existia há mais de 20 anos, né, quando, só que é isso, o Paul McCartney era um cara que sempre circulou muito pelas vanguardas, sempre atento para os movimentos artísticos de Liverpool, de Londres, e ele trouxe aquilo que era da música concreta da década de 40, da década de 50, para um disco que ele gravou em 66 e em 67, ou seja, ele trouxe um pouco, claro que também em parceria com o produtor, que é o George Martin, que era um cara bem importante assim também, então ele trouxe aquelas referências que ficavam para um nicho muito pequeno de pessoas, que poucas pessoas tinham acesso, e trouxe para uma cultura popular, e acho que popularizar a música, popularizar essas coisas, eu não vou nem entrar no critério de bom ou ruim, porque também isso é muito relativo, mas coisas que minimamente são um pouco diferentes do que a gente escuta, é interessante, e a gente sabe também que é muito difícil uma nova escuta, quando a gente vai escutar uma banda nova, a gente sempre tem uma resistência, quando a gente vai escutar música nova de um artista que já é conhecido, a gente tem alguma resistência, e é claro que boa parte das músicas que são feitas hoje seguem alguma determinada fórmula musical, no sentido de poder trazer aquilo que já está pronto, que já é conhecido, a digestão musical é muito mais fácil, quando ela é feita dessa forma, e a gente tenta trazer um pouco dessas duas coisas, a gente não quer fazer uma música indigesta nem intragável, porque a gente quer amplificar ao máximo, mas ao mesmo tempo poder trazer elementos que tornem um pouco diferente, que tornem um pouco mais interessante. Eu não sou crítico de música, mas em termos de consumidor, eu vejo isso lindamente, claro, como você falou, quando a gente escuta pela primeira vez, normalmente há uma resistência, eu me apaixonei de pronto, eu gostei das quatro músicas, eu já conhecia uma, gostei muito das quatro músicas, as duas me tocaram mais pessoalmente, mas eu já gostei de primeira. Essa escuta mais lenta, por exemplo, aconteceu num outro disco recém-lançado, de uma grande amiga, Numa Ciro, que eu até comentei com você, que está lançando o primeiro disco aos 70 anos, mas sempre foi uma performance maravilhosa, uma artista incrível, e algumas das músicas eu tive mais dificuldade, só na segunda, na terceira escuta, é que eu consegui encontrar a beleza. Mas é isso, é um processo mesmo, a música afeta diretamente o nosso tônus, a nossa emoção, na formação em transpicicometricidade, a música tem uma importância muito grande, nós trabalhamos muito com música, com adultos, com adolescentes, com idosos, as crianças, a gente também trabalha com música, mas de uma forma mais livre, mas a música composta, a música tocada, a gente trabalha muito por conta de ser um indutor incrível, e eu queria, não só você terminar a sua resposta, mas também falar, porque a gente já está finalizando esse primeiro momento, daqui a pouquinho, nós temos dois convidados ilustres, maravilhosos, então temos que explorar o Paulo um pouquinho também, mas eu queria que você não deixasse. Pode apertar que ele é bom, ele segura. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a prática, como é que é a tua prática específica no CAPS, assim, qual é o teu cotidiano, assim, bem sucintamente. Tá bom, tá bom. Quantos minutos eu tenho, Eduardo? Três. Três minutos? Três. O bom é que se eu estender, ele é meu irmão, ele não vai brigar tanto comigo. ou se brigar a gente entende depois, né? Bem, só eu queria, então em um minuto eu vou falar a respeito do final da pergunta anterior, que eu acabei me alongando em outras coisas e não consegui responder, que é a análise como é que a gente está pensando coisas, né? Então a gente lançou agora o clipe da Desatando Nós, recentemente, foi lançado agora em parceria com o Sesc, no último dia 16, dia 16, eu acho, fui no sábado. Não, hoje é 16, foi 14, foi sábado 14. 16 é hoje, né? Exato. Foi sábado 14, eu acompanhei de perto. Isso, obrigado, inclusive muito obrigado, viu? Por isso. Então, no sábado a gente fez o lançamento, então está no YouTube, a gente também vai divulgar o máximo possível do clipe, porque a gente quer que alcance o maior número possível de pessoas, né? E a gente tem, a gente já tem começado a trabalhar em outras composições, que um EP que vai ser chamado de Labor, são quatro composições do Cauê, de letras, e que nós quatro acabamos fazendo a parte musical, né? Então, ele trouxe as quatro canções que dialogam entre si, e a gente fez as músicas, e agora a gente está no processo de fazer arranjos, para que no começo do ano a gente faça gravação e dê continuidade no trabalho, né? Sempre em busca de sedimentar ainda mais, tanto o que a gente pensa, o que a gente escreve, e é como eu falei, esse nosso caminho musical. Em relação ao meu trabalho no CAPS, bem, a música é minha ferramenta de trabalho, quer dizer, acho que a música foi minha maior ferramenta de trabalho, porque de uns anos para cá, eu tenho entendido a música apenas, da mesma forma que o violão é uma única ferramenta dentro da música para mim, eu fui enxergando também que a música é uma única ferramenta de arte que eu posso usar, né? E tenho trabalhado cada vez mais a palavra, tenho tentado conseguir dar lugar para o que eu penso e transformar isso em palavras e tal. Então, a música, sem dúvida, é o que eu tenho mais experiência, mas também tenho usado bastante da poesia para poder usar isso como um cuidado. Então, no serviço de CAPS, como você falou, é um serviço transdisciplinar em que eu trabalho junto de psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, auxiliares de serviços gerais, pessoas de diversas áreas, mas que a gente circula pelo mesmo espaço e que a gente cuida dessas pessoas. Então, o trabalho da música, eu acho que ela, pelo menos dentro da minha experiência, ela trabalha muito mais com um resgate, porque acho que é uma busca muito importante do serviço de saúde mental, a busca pelas assistentes sociais, a Fátima, querida também, que trabalhou comigo, a Ruth e a Fátima que estão assistindo a live e trabalharam comigo, um beijo para elas são assistentes sociais. Aí, Educação Física, o William também, que é um puto educador físico, enfim, um cara maravilhoso, é psicomotricista também, depois eu vou colocar vocês em contato, que ele é um cara muito, muito bom, muito bom, eu sou muito fã dele. Então, a música, porque eu estava pensando, a gente às vezes tem um pouco desse registro, isso acontece também por parte dos profissionais, da saúde mental está ligada com a doença, e eu, enquanto artista, tento olhar para um outro lado. As pessoas até adoecerem, elas, é claro que as pessoas têm vidas difíceis, têm histórias muito difíceis e às vezes não tem o privilégio de ter um tempo hábil de saúde maior, mas eu tento, a ideia da música é poder trazer um pouco desse resgate. Então, como é que a música, porque você pega, por exemplo, o idoso, tem um serviço muito bacana também, que aqui em São Paulo chama SRT, que é um serviço de residência terapêutica, que é um serviço que pessoas que ficam muitos anos internadas em hospitais psiquiátricos e acabam ressocializando, vão para uma casa, uma casa é alugada, e as pessoas começam a conviver. Eu trabalho com alguns deles, um dos que eu atendo tem mais de 40 anos de internação psiquiátrica, ou seja, é mais do que a minha idade dentro de um lugar. E é interessante porque eu tive um pouco dessa experiência que talvez exemplifique e diga um pouco de como a música tem essa capacidade, porque há 40 anos ele escutava músicas, e quando eu, por exemplo, levo o violão para tocar coisas, eu faço um resgate daquela história que está muito enterrada, sabe? E que isso é uma grande maravilha da música, de poder destacar e de extrair aquilo que estava muito, muito para baixo, porque imagina quantos anos ele foi privado de todas as escolhas, de todas as coisas, ficar dentro de um manicômio por 40 anos é uma coisa que é incompreensível, não dá para a gente ter, não dá, não dá, nem se a gente quiser a gente não consegue ter, a empatia passa muito longe, sabe? Porque é muito distante. Então, a música com esse trabalho e as palavras e escutar artistas, sei lá, ele gosta muito de Roberto Carlos, por exemplo, no comecinho da Jovem Guard, não sei o quê, então você traz e aquilo vem carregado de história. E a história que compõe esse sujeito e essa história que compõe esse sujeito é muito para além da doença que naquele momento ele está, enfim, que ele tem, né? Então, o CAPES, tem muitas pessoas que cuidam da doença e é fundamental também poder tratar desses males, mas eu gosto de pensar na música como essa ferramenta de poder resgatar essas histórias que tipo, são completamente sufocadas e ficam debaixo de todos os escombros da loucura. Enfim, eu teria uma vida para ficar falando aqui, mas é isso. Claro, imagina, imagina. Você está atuando há 16 anos, é muita coisa, 14, né? Se dois anos você ficou no administrativo, 14 anos é muita coisa. Eu trabalho há 30 em saúde mesmo, mais de 30 e sei que realmente chegar tão jovem num serviço como esse e poder aprender com aqueles que estão em sofrimento é uma vida, uma vida de aprendizado. você tem muito para transbordar. Com certeza teremos que ter outras lives para poder tratar mais em profundidade sobre esses temas. Quero também já deixar vocês convidados, tanto você quanto o Paulo, que eu vou falar agora, para que vocês estejam com as minhas turmas de formação. Eu acho que é muito importante para os profissionais que estão se formando, ouvir esses relatos, que nós na Transpsicomotricidade também investimos na saúde, nós investimos, dentro dessa perspectiva transdisciplinar, a gente está sempre apostando no sujeito e não nos rótulos e não nos nomes. Por isso é tão interessante a perspectiva da música seguinte que a gente vai estar trabalhando com o seu irmão. Querido, eu fiquei muito feliz de podermos aprofundar esse papo publicamente para que as pessoas possam aproveitar e vamos continuar trabalhando, vamos continuar produzindo. É um prazer enorme conhecer você, conhecer a banda toda e vamos trocar mais com certeza. Tá certo? Obrigado, Eduardo. De novo, muito obrigado mesmo pelo convite de poder compartilhar um pouquinho tanto da música quanto da experiência da saúde mental, que é algo que é muito, que é vista com muito preconceito. Enfim, tudo que não é, tudo que não está dentro do quadrado, dentro das caixas, as pessoas olham de um jeito diferente, então poder falar um pouco a respeito, discutir, compartilhar é muito importante. Eu sempre falo que as pessoas deveriam ter a mesma oportunidade que eu tive de minimamente poder conhecer ou circular essas pessoas que a gente teria, inclusive nas eleições, como ontem, a gente poderia fazer melhores escolhas, mas é claro que a gente também só consegue escolher aquilo que a gente já conhece, por isso que a ampliação de repertório é fundamental. Isso que a gente também tenta propor no CAPES, ampliar o repertório para eles poderem ter uma vida um pouco mais digna. Obrigado, eu queria deixar só um beijo, um abraço para todos os meus amigos, amigas, eu vi que tem um monte de gente que entrou aí, agora não tenho tempo, como vocês viram, obrigado mesmo, obrigado por terem compartilhado comigo essa minha trajetória, muito importante para mim também, cresci muito. Um beijo, Eduardo, obrigado. Um beijo, querido, tchau, tchau. Um beijo. Bom, dolorosamente, tive que remover Cadu, mas agora vamos começar um outro papo, continuar, na verdade, com o Paulo. Então, deixa eu achar o Paulo aqui. Pronto, já achei. Paulo, querido, bem-vindo. E aí, Edu, satisfação, querido, boa noite a todos, todos. Privilégio. Prazer. Oi? Prazer. Ih! Eu venhei aí. Então, um prazer enorme te receber, querido. Eu já tinha tido contato mais próximo com os outros três da banda, você eu estive mais recentemente, hoje é que eu estou conversando pessoalmente, um prazer te receber. Paulo também tem uma trajetória bastante longa, desde 2010, que ele atua na saúde mental. Em relação à música, uma trajetória linda, muito ampla também, aos 12, aos 12, não, aos 8 anos, mais ou menos na mesma fase que o seu irmão, são quatro anos de diferença, aos 12 anos começa os seus estudos na música, já fez muita coisa, faz muita coisa, é um DJ maravilhoso, tem composições, e hoje eu queria falar um pouquinho dessa composição que eu achei tão interessante, tão rica, eu trabalho com TDAH, antigamente nós tínhamos a hiperatividade, os transtornos de atenção, depois foram fundidos, mas esse rótulo e com outros rótulos que colocam nos sujeitos há muitos anos, como eu estava falando com o Cadu, há mais de 30 anos, e me sensibilizou muito a letra tão sensível, tão poética, tão profunda que você criou, e fiquei pensando se, assim como desatando nós, se era uma letra confissional, se você foi rotulado de TDAH, conta um pouquinho para a gente, quer dizer, como é que emergiu essa pérola? Pô, cara, primeiro prazer aí, Edu, obrigado por esse espaço, acho que quanto mais a gente conseguir agregar, acho que os saberes, e não só os saberes, mas os não saberes também, porque a arte diz disso de um lugar do não-absolutismo, a gente está aqui só tecendo a rede, as teias, só aprendendo, apreendendo, trocando, acho que o espaço de um centro de atenção psicossocial é de troca, sempre, então, muito obrigado, cara, por mais essa, brigadão. Bom, é quase que um alter ego que eu criei sim, assim, tipo, eu já, assim, não fui rotulado como um TDAH, mas a parte que a letra fala de batucar na carteira e tudo mais, são relatos meus, próprios, eu já fui pra diretoria porque com uma inquietação de pernas, de mãos, eu músico desde pequeno, eu sempre tô com uma música na cabeça, eu sou muito musical e eu fico batucando por onde eu passo, assim, né, e não foi diferente na sala de aula, eu devia estar na sétima, oitava série, talvez com 13, 14 anos, a professora me repreendeu, disse pra não fazer aquilo e aí eu pedi desculpas, só que, sei lá, um minuto depois eu voltei a batucar, assim, de um jeito muito automático, não foi, né, pra afrontá-la muito, pelo contrário, né, eu sempre foi muito, quer dizer, acho que eu aprontei um pouco na vida, né, com todo mundo, mas dessa vez, não, foi uma coisa automática e ela automaticamente me mandou pra diretoria, chamou a minha mãe pra conversar, que eu precisava de um psicólogo, coisa do tipo, é, então, aquilo me pegou muito, né, e eu fui, depois de um tempo de caminhada, né, acho que mais ou menos em 2015, 16, que eu comecei a criar a melodia da TDAH e depois ela virou música com a Annalisa em 2020, né, então foi um processo também pra ela nascer, mas dentro, e que é importante também, né, porque às vezes a gente vai se tomando muito por uma ansiedade de produzir, 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 né, que eu acho que é uma retroalimentação desse sintoma, né, sociedade capitalista impõe muito isso na gente, mas foi importante esse tempo todo pra entender que, inclusive, o formato de educação no Brasil, né, é um formato que não possibilita as crianças, né, os adolescentes, os jovens, a poderem, primeiro, mergulhar na sua subjetividade, né, entender quem é, o que gosta, o que, o que de fato suscita desejo, tesão de vida, potência, é, mas também não comporta, né, esses, esses, excessos, né, digo, talvez, porque o que é excesso, né, o que que é dito como normal, eu começo a, de um tempo pra cá, eu começo a questionar esse tipo de termo, né, de terminologias, a normatividade e tudo mais, então, como caber dentro de um quadrado ali, literalmente, que é a sala de aula, que tem horário pra entrar, hora pra sair, hora pra tomar café, permissão pra entrar no banheiro, pra ir ao banheiro, perdão, permissão pra sair da sala, permissão pra entrar fora do horário, então, é, fui entendendo que tudo bem não caber, né, dentro disso tudo, e aí eu tentei elucidar isso pras pessoas que fossem ouvir essa música, né, entendendo que não há uma caixa ou um absolutismo de comportamento e coisa do tipo, e, então, foi uma mistura mesmo que eu, que eu apliquei na poesia de um relato pessoal, uma vivência, né, com essas questões todas, com essa problematização, né, e alternando aí dentro as questões, nas estrofes, né, relatos de pegar o prato, o copo, o pano, e cai, e mastiga, e rumina, e pensa, e não faz nada ao mesmo tempo, mas que no refrão há toda uma, uma poesia, é, que, que, que diz o desejo desse, desse menino que só queria brincar, que só queria voar, ele só queria, é, viver, né, então, enfim, acho que foi um pouco por aí, mas sim, respondendo a partir de um, de uma vivência pessoal. É, a obra de arte é sempre um transbordamento, né, da nossa subjetividade, mas às vezes um pouco mais explicitamente, outras vezes um pouco mais implícita, mas, assim, é um, é, é, é um rock maravilhoso, é um, é um, como eu falei, vocês têm uma, um primor dos arranjos, e a letra é fantástica, eu, quando estava divulgando a nossa live, eu mandei para muitos profissionais, saúde mental, muitos, muitos motricistas, e as pessoas falaram coisas lindas da sua composição, depois eu vou passar para você, assim, é, que, que, que emoção ouve isso, que alerta importante para as pessoas em geral, porque é isso, a música, ela pode ter uma ação específica dentro de um trabalho, né, na saúde mental, mas ela é um promotor de, de reflexão, ela é um promotor de emoção, né, de tocar as pessoas, de afetar as pessoas, e você trabalhou também, o seu irmão tem uma experiência com adultos, mas você tem uma experiência de 2010 a 2017 também com crianças, né, que é o nosso grande foco na transpsicomotricidade, também na clínica, além da educação, que também fazemos um trabalho no sentido de conscientizar que os corpos precisam de espaço na escola, né, mas em relação à tua experiência com as crianças, como é que foi você tão jovem e se relacionando com casos normalmente tão complexos, né, tão difíceis, como é que foi essa tua chegada, como é que você foi se encontrando, e como é que foi esse trabalho durante o período que você exerceu a música lá? Legal. Eu caí meio de paraquedas na saúde mental, né, assim, eu tinha me formado em jornalismo um ano antes, eu me formei em 2009, e aí eu tava desempregado, eu tava dando aula de violão, e, na verdade, eu caí com paraquedas que o meu irmão e minha mãe já voavam por aí, né, porque a nossa mãe, ela é assistente social, aposentada atualmente, mas ela chegou a atuar muito na rede pública, ela foi assistente social em pronto-socorro, em ambulatório de saúde mental, na época nem era CAPS ainda, né, e o meu irmão já atuava na época, né, o Cadu, com quem você falou agora, para as pessoas que estão entrando aí saberem, e surgiu um processo seletivo em 2010, simplesmente para ir para um CAPS infantil juvenil na Sé, no centro de São Paulo, e eu só tinha tido uma experiência mais na linha pedagógica, com crianças do bairro que eu morava, na periferia da Zona Leste de São Paulo, era uma ONG, onde eu dava aulas de violão, né, tinha um propósito mais educacional, né, pedagógico, dentro do processo de troca na música, né, e acertei o desafio, tava sem trampo, falei, cara, vamos aí, e acabei passando, e entrei numa equipe muito rica, uma equipe com muito investimento de energia, grande parte de primeira viagem, como eu, mas que tinha muita vontade de estar ali na frente, na ponta, né, cuidado dessas crianças e adolescentes em específico, porque cabe aí esse recorte, né, chamar atenção para isso, que o centro de São Paulo, ele é um aglutinador de subjetividades, as mais distintas, né, então, o nosso público, ele era formado por crianças e adolescentes que moravam ali nas, nas imediações do centro, o centro expandido, né, que ia desde o Cambuci, Parque Dom Pedro, para quem conhece São Paulo, né, até a Barra Funda, então, era um território de praticamente meio milhão de pessoas, então, as crianças e adolescentes que moravam e moram no centro ainda, são em condições, né, que, ou às vezes ocupações, ou às vezes moradias regulares, né, regulares, o que é ser regular? De novo, questionando as terminologias, mas, em prédios, condomínios, mas que dificilmente, dificilmente, aliás, perdão, dificilmente, elas têm esse contexto da convivência, da comunidade, né, eu vim de um bairro periférico, onde a rua estreita dava de porta com o vizinho, a gente sabia o nome de todo mundo, o que cada um fazia, a gente se relacionava, a gente brincava na calçada, quem mora no centro não tem isso, né, para quem tem uma melhor condição, de repente, tem um playground ali, uma área comum no prédio, mas isso era muito raro, e no nosso CAPS em específico, a gente tinha ali a estrutura de um corredor, né, era muito louco, assim, muito louco mesmo, assim, a gente tinha que fazer a convivência ali, num corredor, então, a gente disputava corrida, jogava bola, brincava de um monte de coisa dentro de um corredor, e aí a gente começa a ampliar esse cuidado, essas ações, na própria, no próprio território, né, até porque, para além dos transtornos mais orgânicos desses jovens, adolescentes, crianças que a gente atendia, então, tinha crianças que demonstravam ali um espectro autista, a Asperger, tinha também crianças diagnosticadas com TDAH, psicóticos também, mas também tinham muitas crianças que estavam, estão, ou passaram, pela situação de rua, né, então, e crianças também que apresentavam comorbidades, né, para além do uso de substância, o substância que sempre foi colocado nesse lugar aí, do imoral, e não para a criança, adolescente que estava ali precisando, de fato, sobreviver, né, na situação da rua, que não era uma questão de escolha, e sim uma falta de escolha, ela ter ido para aquele lugar, porque normalmente, grande parte das vezes, elas vinham de bairros muito extremos, periféricos, em que a gente sabe que as condições são muito precárias, onde presenciam violência doméstica, do padrasto com a mãe, onde o crime organizado também toma conta, e aí é um contexto mega violento, em que ela, na falta de escolha, vem para o centro, e aí tinha um colega que trabalhava comigo, o Rodrigo, ele falava que essas crianças perderam a ação de criançar, né, a gente brincava muito com isso, então vamos fazer elas criançarem por aí, então, e a nossa linguagem, eu digo nossa, porque falei, você falou agora há pouco com o meu irmão, mas a música, acredito que foi o pontapé inicial para eu começar e entender o processo terapêutico, né, que cabia ali para aquele público, então, no começo eu fiz uma oficina de música que tinha um público muito, muito diversificado, então eu lembro que tinha um menino que fazia uso abusivo de crack, ele tinha um abandono muito presente, marcado da figura materna e paterna, então era um menino sozinho, e que era muito, muito, muito difícil, assim, no manejo, né, que por vezes era mais agressivo e aí estava dentro de uma sala, talvez, um pouco meio sem noção de espaço, mas sei lá, uma sala tipo três por três, assim, com uma janela que dava para a Avenida do Estado, com toda a poluição sonora que cabia e a gente se fechava lá e tentava produzir alguma coisa, assim, e não só esse menino estava junto, mas também como eu lembro que tinha dois meninos que tinham transtornos psicóticos, né, aparentavam ter uma esquizofrenia, eu digo sempre do aparentavam e tudo mais, porque eu, dentro desses dez anos, aprendi a não dar diagnóstico, até porque não sou psiquiatra e acho que o diagnóstico, ele fecha muito cuidado, acho que a gente não tem que se basear nesse selo, né, tanto que eu falo do selo TDAH, porque eu acho que isso não diz quem é o sujeito, né, a gente tem que cavucar na potência que ele, que ele, que ele, que ele mostra, né, tanto que um desses meninos que tinha, mostrava esses sintomas mais psicóticos, né, com alucinações e tal, ele era um, um belíssimo apreciador de música, assim, que a música, de algum jeito ou outro, fazia ele estar ali, assim, né, no contato com o outro, presente, e aí eu disse, pô, com esse cenário, como é que a gente vai fazer música aqui, né, eu fiquei muito louco, falei, nossa, não vai dar certo e tudo mais, e até que a gente começa a ter seu cuidado, juntamente com os parceiros, em que esse menino que tinha totalmente o abandono do pai e da mãe, ele começou a exercer um cuidado com esse menino que tinha um pouco mais de dificuldade, né, de ir ao banheiro sozinho, ou de tomar uma água, ou que precisava, de fato, de um afeto um pouco mais corporal, e eles começaram a se cuidar entre si, e aquilo foi me ensinando muito, e eu falei, pô, é isso, né, e foi muito massa esse processo, e eu vivi dentro desses sete anos, ondas, ciclos diferentes, então, eu cheguei a fazer oficina de música, depois eu compus junto com um parceiro meu que estava, não sei se está aí ainda, se tiver um beijo para você, irmão, o Anderson, a gente fazia oficina de hip hop, em que a gente abordava as linguagens da música, da dança, da arte gráfica, do grafite, então era muito rico trabalhar com essa múltipla linguagem, e ali, de algum jeito ou outro, acho que me tocou, enquanto artista também, porque hoje eu me expresso de outras formas, entendendo que a música, ela é só uma via de expressão, assim, para mim, então, hoje no Capes Adulto, estou há quase três anos no Capes Adulto, Itaim e Bibi, eu trabalho com outras linguagens que me excitam muito, assim, acho que para além da música, eu acho que poder fazer um trabalho com o corpo ou com o visual, com a poesia também, é muito, muito potente, acho que amplia, eu enquanto terapeuta, ampliei meu repertório, seja também, fui cuidado, e também agora consigo, com esse repertório mais ampliado, poder, enfim, trocar mais e cavucar mais a subjetividade desses sujeitos, desses meninos, meninas, jovens, adultos, senhores e senhoras, porque não, porque é no meu público atual, mas resumidamente é um pouco isso, Edu, assim, eu acho que foi uma caminhada bem bonita, cara, eu ia falar mais tortuosa, mas que eu acho que foi um aprendizado, inevitavelmente, inevitavelmente tortuosa, mas com certeza muito bonita, e eu acho que uma coisa muito importante, é por isso que eu fui misturando, porque eu pensei primeiro em fazer dois blocos separados, mas eu entendi rapidamente, fazendo algumas perguntas para vocês ao longo do dia, que havia um interlaçamento absoluto, entre o artista e o terapeuta, porque na perspectiva transdisciplinar, na perspectiva da clínica transdisciplinar, a atuação terapêutica é arte, quer dizer, por isso que você diz, ah, não, eu usava música só, mas agora eu não uso só música, sim, porque é isso, a arte se apresenta para você a partir dos afetos, a partir dos contextos, e quando a gente trabalha um sujeito, especialmente na perspectiva do resgate, é preciso muita sensibilidade para trabalhar com o que surgir, não tem como a gente fazer as escolhas, as escolhas quem faz é o outro, a gente acompanha, então a gente vai se capacitando, a gente vai ampliando o nosso repertório e vai acompanhando esse sujeito nesse movimento de auto-redescoberta, ou mesmo de auto-descoberta, no caso das crianças, ou mesmo de adultos, como o seu irmão mencionou, quer dizer, como é que uma pessoa que fica encarcerada, e o movimento antimanicomial é super importante nesse sentido, como é que uma pessoa fica encarcerada há 40 anos e pode ter saúde, quer dizer, então é realmente lindo, e acho que foi muito interessante vocês terem começado tão jovens, porque aí vocês não entraram nesse movimento já com ranço, vocês entraram com olhares de estímulo, no caso aí parece que a sua mãe tem uma influência grande, mas não com o ranço de uma técnica específica, de uma aplicação específica, especialmente o músico, o músico tende a ser controlador, o músico tende a ser perfeccionista, mas é esse desabrochar para as possibilidades, usando a música com uma das ferramentas, a música instrumental, a música vocal, a poesia, então realmente eu quero conhecer mais do trabalho de vocês, deve ser realmente belíssimo, e vejo mil analogias com o trabalho que a gente desenvolve, porque é exatamente essa perspectiva que o transpecumotricista busca ao se defrontar com alguém em sofrimento, ou numa instituição escolar, no sentido de fazer a reforma do pensamento. Tem um pensador que eu gosto muito, que norteia o nosso trabalho, que é Edgar Morin, e ele nos mostra isso, que o ser humano é complexo demais para uma visão fragmentadora, para os calhamaços, os cídeos, não que a gente não dê importância às pesquisas que são realizadas, e é o longo trabalho que promove aqueles calhamaços diagnósticos, mas eles não podem ser limitadores de humanidade, eles deveriam ser norteadores de ajuda, como já foram talvez lá no início, o seu irmão fala que não gosta de saudosismo, eu também não gosto de saudosismo, mas alguns saudosismos são inevitáveis, porque a gente vê uma piora em alguns aspectos, mas o trabalho de vocês está exatamente nesse movimento de vanguarda, de reconhecimento do sujeito como o eixo da intervenção. E a técnica, a maneira, o recurso, ele é fundamental, mas ele é secundário em relação ao sujeito, aquele que precisa resgatar o seu desejo, que precisa resgatar a sua singularidade. Querido, eu ficaria aqui a noite toda conversando com você, nós temos pouquinho tempo, e eu queria abrir, enfim, para que você pudesse colocar o que você acha que a gente não conversou, que você não gostaria de terminar o nosso encontro sem falar, algo que você acha que é importante dizer sobre a análise que o seu irmão não falou, sobre o trabalho que você desenvolve também, outros trabalhos, se você quiser falar um pouco dos seus projetos também pessoais, e você achar importante para as suas palavras finais, para a gente ir fechando esse encontro lindo, que vai estar disponível tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube da Transpsicomotricidade, para ver e rever quantas vezes quiser. Pô, cara, eu acho assim, isso que você falou no final, em relação a essa proposta, talvez mais de vanguarda, em relação a esses sintomas que chegam para a gente, tem chegado muito acolhimento novo no atual trabalho que eu estou, e acho que a gente foi fazendo um mapeamento e quase que sempre as mesmas questões, e tem a ver um tanto com a pandemia, que acho que as pessoas precisam de algum jeito ou outro lidar consigo mesmo, e acho que é entender o que fez uma faculdade para corresponder à expectativa do outro, entender que está num trabalho específico para corresponder à expectativa do amigo, da sociedade, do pai, da mãe, enfim, e onde cada vez menos cabe o próprio desejo, mas um desejo não legítimo, um desejo que é construído de fora para dentro. Eu acho que isso, pelo modelo que a gente está inserido, o atual sistema capitalista mesmo, de produção, a gente na escola é formado sujeitos para produzir, não sujeitos para existirem, coexistirem, onde cada vez menos a gente se afeta, onde cada vez menos a gente se deixa mergulhar no outro, as relações estão muito superficiais e tal, e acho que dentro da minha rotina lá no CAPES, eu acho que a gente consegue atuar de outro jeito, eu acho que isso por si só já é maravilhoso, acho que de poder estar com o sujeito ali olhando no olho, entendendo quem que é a partir do seu contexto, sem julgamento, entendendo a história, entendendo o recorte social, o seu sofrimento psíquico, legitimar o sofrimento e poder traçar juntos, acho que um trabalho sempre juntos ali, como você disse, ele dá o pontapé e a gente vai junto aqui, ao lado, nem puxando e nem atrás, mas eu acho que um caminhar juntos, que para além de saudável é a beleza da vida, essa troca, esse dispositivo do afeto que a gente vê cada vez menos. então eu acho que esse tipo de trabalho só agregou para mim, acho que me fez ser outro artista, ser outra pessoa, ser outro irmão, ser outro filho, outro amigo, claro, acho que é o caminho de se desconstruir, se rever sempre, nunca, não está dado, jamais, eu acho que, inclusive eu vou adorar me questionar de tudo que eu falei agora, daqui a uma semana, um mês ou um ano, porque eu acho que é isso, é o movimento, nesse aspecto eu me vejo muito em movimento. A clínica peripatética, que o Lancet, que é um cara que eu tive experiência de vivenciar, tive a felicidade de fazer um psicodrama com ele, quando a gente trabalhava no centro, ele fala muito da clínica peripatética, que é essa clínica que está em constante movimento, e a gente tem que, é muito louco, porque eu me vejo cada vez mais enquanto terapeuta, precisando, não precisando, porque eu gosto pra caramba também, mas de estar atento aos recortes políticos, sociais, culturais, porque não adianta a gente vir com viés e poder, na hora da escuta ali, de acolher aquele sofrimento, poder dizer o que é, o que não é. Enfim, para além disso, lindão, fechando aqui, porque eu me alô, quando você falou para abrir, eu falei, ferrou, o que eu vou falar? Mas, bicho, queria agradecer, acho que é só uma primeira conversa, o trabalho de vocês é incrível, não conhecia, mas, como você disse aí, flerta muito com o que a gente já faz e acho lindo e interessante, dar nome às coisas que eu já pratico, porque eu sou muito empírico, sou muito do fazer, eu sou muito da troca e, pô, vamos experimentar aqui, pô, da hora, faz um som assim, massa, como é que faz tal coisa? Nesse aspecto ainda, sou muito hiperativo, no sentido mesmo de, cara, de desbravar, de ser curioso, de conhecer, então, vamos lá, tamo junto, viu? Obrigado, e pra galera que tá assistindo aí, fica o convite, pra além de conhecer mais a Transpsicomotricidade, conhecer também da Analícia, a gente tá preparando um material muito massa, sempre dentro do recorte em que a gente está, né? Somos quatro homens brancos e héteros e a gente não vai deixar de falar questões que nos pautam, né? Desde a saúde mental, como a gente tá falando aqui, mas o recorte de classe, uma vez que a gente, eu e meu irmão, acabou de falar com você de novo, somos filhos de metalúrgico, somos filhos de uma assistente social, então isso cabe, né? Que era uma pauta do trabalho, é a primeira coisa que a gente precisa falar, né? Acho que é um guarda-chuva onde cabem todos os outros interesses e outras questões, acho que a gente precisa falar disso, né? O movimento do trabalho e da moradia. Então, bicho, é expandir. Vamos aí, na Analícia, a gente tá nesse caminho e obrigado, Edu, obrigado a todo mundo de Transpsicomotricidade por esse canal, beleza? Obrigado a vocês, queridos, eu continuarei fã e divulgando ao máximo o trabalho de vocês que é incrível e vou ficar esperando o clipe do TDAH, louco, louco pra assistir. Enquanto isso, vou assistindo Desatando Nós. Maravilha. Querido, eu agradeço demais a vocês dois, ao Analícia, beijos no Cleanto, beijos no Cal, é como se tivessem os quatro porque vocês dois representaram lindamente o grupo e vamos continuar trocando, construindo e seguindo juntos nesse movimento de afetar e ser afetado que é o que pode mudar o mundo pra uma perspectiva um pouquinho melhor. Um beijo no coração de todos e a gente se vê, então, na próxima live aqui no Instagram. Tchau, tchau. Valeu, beijão.